Salva meu filho E? Eu te dou um beijo Minha garota Como é que foi que o Renato chegou aqui mesmo em Maramores? Não sei Não sei, não lembro, mas isso não tem a menor importância agora Por que você não vai direto pra lá? Não, eu não quero ir lá, mas posso mandar alguém? Já sei Foi aquele motorista que trouxe ele, ele me contou O motorista do Boris, aquele de nome... Sam Godzilla Claro Tem três coisas que eu nunca pensei em fazer na minha morte A primeira delas... É dançar... Na boca do vulcão Seria a visão do fim do mundo Ou então, na moral, um vampiro... Sueco, louro... De olhos bem azuis... E... Totalmente branco Que nojo Isso também eu nunca pensei em fazer A terceira coisa é... A terceira coisa é... É... Tem que criar uma arma... Contra vampiros Mas... God... God... Que grosseria! Você sumiu e me deixou aqui falando sozinha? God... Será... Por draco... Será que eu... Será que eu irritei você demais? Será que eu tô tão chata quanto o Bartô? Eu... God... Você ficou impressionado quando eu falei que eu tenho séculos de vida? God... Pode voltar! Pode voltar! Eu não tenho nem 300 anos ainda! God... 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 Morcega velha que dá bom caldo! God... Volta aqui, ó! Volta, God! Vem, God! Pô, God... Pô, Drácula! O que é que eu tô fazendo aqui? Já vi esse filme! Olá, Boris Vladesco! Mina de Montmartre? Euzinha mesmo! Saudades de mim? Mina! Faz o Godzina levar o Renato pra fazenda, pelo amor de Deus! Ainda não! Você ainda não fez o que me prometeu! Vai me beijar? Ou não vai? Que bom! Faz tanto tempo que eu espero por esse momento! Acaba logo com isso! Que bom! H�... Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Tchau, tchau. Tchau.